E aí E aí E aí E aí E aí Léo Caberno Tatu lá no Instagram valeu também Facebook eu quero mais para tu e aproveita aí também galera inscreve no canal aí deixa o like aquele like é maroto também que é muito importante valeu marca seus amigos aí também valeu é nós Léo Caberno tá Merdão amor e paixão é nós hein taça da Libertador E aí